Dispare o P.E.M, Mitchell! Cuidado onde pisa! O vento está ficando forte! Vem, vem! Aqui é Sentinel-23! Guardia-5 ainda tem a carga e estamos pegando a localização! Ajuda! Precisamos ir! Dispare o P.E.M, Mitchell! Cuidado onde pisa! O vento está ficando forte! Vem, vem! Aqui é Sentinel-23! Guardia-5 ainda tem a carga e estamos pegando a localização! Precisamos ir! Dispare o P.E.M, Mitchell! Cuidado onde pisa! O vento está ficando forte! Vem, vem! Aqui é Sentinel-23! Guardia-5 ainda tem a carga e estamos pegando a localização! Ajuda!